Pergunta. Quantos anos ele tinha quando o irmão morreu? Saint-Exupery morreu aos 44 anos e seu irmão François era 3 anos mais novo que ele. Este morreu em 1917, quando tinha 14 anos. Saint-Exupery era ainda menino, mas tinha idade bastante para compreender a catástrofe que foi a morte do irmão. O irmão provavelmente sucumbiu sob a pressão de uma situação familiar desfavorável e, do ponto de vista de Saint-Exupery, era ele quem deveria ter sido o membro da família que não podia suportar a atmosfera da casa e teria que deixar o mundo por não conseguir viver nele. O fato de o pequeno príncipe limpar os vulcões porque nunca se sabe mostra uma longínqua esperança dele se tornar ativo de novo. Acho que isso confirma nossa hipótese de que há uma fraqueza vital ou destrutividade nas camadas mais profundas do solo psíquico de Saint-Exupery que foi, afinal, responsável pelo fato de ele não sobreviver à crise da meia-idade. Uma tragédia tão frequente para o Puer a Eternos. O pequeno príncipe deixa o asteroide B612 e viaja com um bando de pássaros pelo espaço. Não vem diretamente à Terra, mas visita e explora seis asteroides vizinhos. Essa parte não parece ser muito importante e, portanto, me deterei nela por pouco tempo. No primeiro asteroide há um rei que dá ordens tolas e completamente inúteis, que ninguém obedece. Para não ficar mal, ele percebe o que está acontecendo, como quando o sol já vai se pôr e aí ordena que ele se ponha. Abre parênteses. Esse rei é muito esperto ao fazer isso. Obviamente, Saint-Exupery está criticando a ineficiência do poder estabelecido e das falsas pretensões que não refletem a realidade. Essas seis personagens que o pequeno príncipe encontram poderiam ser chamadas de sombras, ou capacidades interiores de adaptação de Saint-Exupery à realidade. Mas falaremos disso mais tarde. Um homem, que quer apenas ser admirado, é uma personificação da vaidade. Habita o outro planeta. No terceiro planeta há um bêbado, que bebe para afogar as mágoas por ter vergonha de beber. No quarto, há um homem de negócios, que não faz nada a não ser contar suas estrelas moedas. As estrelas representam moedas para ele e as conta a noite inteira. O quinto é, para mim, o mais interessante deles. O asteroide é muito pequeno. E nele há um acendedor de lampião, que tem que acender o céu toda noite e apagá-lo toda manhã, como era feito nas cidades antigamente. Por um destino infeliz, esse determinado planeta tornou-se muito menor e gira com muita velocidade. Por isso, quando o pequeno príncipe o vê, ele está acendendo e apagando o lampião uma vez por minuto. No sexto planeta, existe um geógrafo que fala com o pequeno príncipe sobre a Terra e lhe diz que deveria visitá-la. No sexto planeta, existe um geógrafo que fala com o pequeno príncipe sobre a Terra e lhe diz que deveria visitá-la. No sexto planeta, existe um geógrafo que fala com o pequeno príncipe sobre a Terra e lhe diz que deveria visitá-la. No sexto planeta, existe um geógrafo que fala com o pequeno príncipe sobre a Terra e lhe diz que deveria visitá-la.